Olá pessoal, muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o André Cabeludo, se você não é inscrito ainda já se inscreve, deixa aquele like no final se for de utilidade para você hoje eu vou mostrar para vocês algo interessante aqui como vocês estão vendo aqui eu tenho minha bateria de 12V 70A fiz umas adaptações nela aqui, tem um disjuntor, tem um acendedor de cigarro melhor, a tomada ou isqueira, como vocês preferem chamar eu ligo ela aqui, eu coloquei esse disjuntor e tenho aqui a energia, para que eu uso isso? eu uso para no caso de uma falta de eletricidade ou eu precisar de uma alimentação de 12V com uma amperagem relativamente alta e eu não tenho isso, então para esses momentos eu uso essa bateria aqui bom, o que eu queria mostrar para vocês mesmo é esse compressorzinho aqui está judiadozinho aqui a caixinha, mas é algo muito interessante vai por mim que é muito bom ter isso eu geralmente deixo ele no carro ele funciona com 12V, 10A, é uma corrente relativamente alta mas ele te ajuda muito, no que que ele te ajuda? como está vendo aqui ele tem uma lanterna, não é muito forte essa lanterna aqui, mas clareia legal você não vai querer um baita de um facho de luz para clarear o motor ou para trocar um pneu que vai te cegar ali né bom, ela enche bola, brinquedos infláveis aqui com pneu de bicicleta também, que é o que eu mais venho usado né porque o carro eu vou até o oposto, mas a bicicleta, como eu sou ciclista eu prefiro calibrar antes de sair de casa né, eu já estou pronto bom, aqui está o compressorzinho deixa eu tirar para cá essa caixa aqui está o compressorzinho muito bonito, vocês não vão acreditar, mas já faz uns 8 anos que eu tenho ele e uso ele relativamente bastante bastante mesmo, eu comprei ele em 2011, agora temos em 2019 ah, faz uns 8 anos bom, aqui está a mangueira né para você ligar no está conectando no pneu do carro, da bicicleta e tem mais algumas opções aqui, digamos assim aqui são para encher brinquedos infláveis temos bola temos esses dois duas pontas intercambiáveis e aqui temos esse aqui para encher a bola né aquele normalzinho que todo mundo usa bom, isso aqui é uma mão na roda né não preciso nem dizer provavelmente se um dia você passar por isso, de furar o pneu do seu carro você vai chegar à conclusão de que você não lembrou de calibrar o estepe que está lá no porta mano, embaixo do carro, atrás e você vai trocar um pneu vazio por um murcho vai dar, bem dizendo a mesma né bom, mas o que temos aqui né temos esse equipamento para salvar a gente dessa situação eu vou mostrar aqui para vocês como que eu ligo ele deixa eu desconectar e ele vai ligado aqui a tomada bom ele conta com dois botões aqui para cá não sei se vai dar para ver deixa eu virar acho que dessa forma dá para ver melhor aqui está escrito light que seria a luz essa lanterna dele como eu disse não é muito potente mas ajuda né e air para esse lado de cá que é o compressor em si né vai bombear vai sair por aqui eu vou mostrar para vocês a parte de light essa é a luz que ele emite não é uma luz muito forte mas já é uma grande ajuda para você mexer no motor trocar um pneu à noite enfim é uma boa escolha bom, agora vamos no meio ele desliga agora vamos a parte do compressor isso aqui eu acho que os vizinhos aqui de onde eu moro devem ficar bem louco né porque quando eu estou calibrando o pneu da bicicleta o barulho é é de um compressor grande vou ligar aqui para vocês olha só um pouco barulhento como vai ficar saindo olha não vai dar para ver aqui mas ele ele tem esse manômetro aqui agora focou e ele calibra legal o pneu em poucos minutos assim tá olha é muito rápido mesmo eu fico espantado aí a dica é um compressorzinho útil tem um cabo comprido lembre-se de calibrar o seu step e eu utilizo aqui essa canetinha para verificar a pressão dos pneus depois né aqui você pluga ela no pneu e aqui vai dando a pressão geralmente o pessoal calibra ali 30 32 depende do seu carro né o pneu da bicicleta varia entre 40 e 150 né a pressão é absurda para quem está acostumado com o carro parece muito mas na verdade não é aqui aqui no manômetro pode ver que não vai ter marcado o 30 né mas ali você está vendo tem o 20 25 30 e o 40 você vai por vai baseando aqui pelos números né o 30 seria ali né eu sempre deixo um pouquinho a mais porque quando tu vai tirar a mangueira sempre baixa um pouco a pressão quando faz a desconexão isso aí ó compressorzinho bacana Schultz marca boa antigamente se tinha muito compressor quem tinha posto em casa compressorizar marca Schultz e agora tem esse pequenininho que já faz uns 8 anos que eu tenho e é muito bom recomendo para você então fica aí minha dica deixa aquele like lá para me ajudar aqui se foi útil para você depende se você já sabia eu tenho uma algo melhor para me apresentar deixa aqui embaixo nos comentários e se inscreve se inscreve e compartilha valeu